Pois é, Mariana, quando a gente fala desse descarte irregular de lixo, né, acho que as pessoas não têm, assim, muito, talvez, muita informação a respeito do valor das multas. Eu vou conversar com o Diego Moura agora, que ele é gerente de fiscalização da AMA, e a gente assusta com o valor. Olha só esse flagrante aí que eles conseguiram. Acaba que a população ajuda muito quando faz as denúncias. Agora, Diego, acho que as pessoas não param pra pensar no valor da multa, que é um valor bem salgado e acaba trazendo aí esse prejuízo de perder o bem, inclusive, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente. O Decreto Federal 6514, ele estabelece aí o valor da atuação a partir de 5 mil reais, né? Já é um valor alto, além do perdimento daquele bem utilizado pra cometer a infração. Então, nós temos uns casos aí de danos ambientais muito sérios, né? Esse caso aí que foi flagrado pelos auditores fiscais foi no setor, no setor da região oeste de Goiânia, e vindo de uma denúncia, Juliana. Lá no Vereda dos Buritis. No Vereda dos Buritis, o que é muito importante. População revoltada com esse tipo de crime lá, as ruas, as vias do bairro já impedidas de tanto descarte de resíduos. E aí, a fiscalização começou um trabalho de monitoramento até ter sucesso aí na apreensão do veículo de uma empresa responsável por descartar essa grande quantidade de resíduos nas vias públicas, né? E é o que nós temos, infelizmente, encontrado aí ao longo da cidade. A população é uma parceira muito grande da agência denunciando esses fatos pra nós através do nosso telefone 161. 161, as equipes começam a monitorar a área pra ter sucesso aí nas apreensões. Certo. Diego, agora eu queria que você explicasse pra quem tá assistindo a gente, essa questão do perdimento de bens, que eu acho que pouca gente já parou pra se informar sobre isso, né? Ah, eu vou tomar uma multa, duas multas, só depois que eu posso perder meu caminhão, por exemplo. Não é assim não, né? Não, não é assim. Preocupado aí com a preservação ambiental, essa gestão, o nosso presidente, ele normatizou uma instrução normativa que julga esse bem que está sendo utilizado pra cometer o crime, esse cidadão, ele perde esse bem, se flagrado pela fiscalização. Então é algo que não compensa, né? É muito mais barato pra ele fazer da forma correta, que é dando a destinação correta pra esse material, levando até o aterro sanitário. Lembrando que nós temos em Goiânia muitas empresas sérias que fazem da forma correta, mas tem uma parte que pra obter um lucro, né? Uma vantagem financeira, descarta isso aí nas nossas vias, nas nossas praças, nos parques. E a fiscalização tem endurecido aí as ações no combate a esse crime. Nós contamos, né, com a compreensão da população e reafirmamos aí o compromisso de que esse crime na nossa cidade, ele não vai ser tolerado. Certo, Mariana, a gente pensa no seguinte, né? Quando você vê um monte de entulho, um monte de lixo no meio da rua, a primeira coisa que a gente vê é que fica feio, né? Visualmente fica horrível. Nesse caso aí, tava atrapalhando até a passagem dos carros, mas vale lembrar que todo esse lixo é material de construção, plástico, as pessoas às vezes não pensam pra fazer isso. A gente fez matéria esses dias lá no setor fim social, mostrando que esse tipo de lixo aí, ó, cai nas bocas de lobo, acaba indo parar dentro dos córregos, dos rios, faz aquele estrago. Até eu mostrei casas que estavam desabando por conta disso. Tchau, tchau.